Tem gente que está endividado, está devendo, está com o nome sujo, quer viajar, quer comprar carro. E aí? Ah, mas é prioridades. Mas será que a prioridade sua, ela vale muito mais a pena você viajar do que pensar no seu futuro? Vamos tentar resolver isso juntos. Eu fiz aqui uma, separei alguns pontos que eu acho importante, que foi assim que eu resolvi para mim. Primeira coisa é não fazer dívidas. Se você não quer entrar em dívidas, não faça dívidas. Coloque isso na sua cabeça. Se você não quer fazer dívidas, se você não quer entrar em dívidas, não faça dívidas. Uma coisa que eu aprendi com os americanos é o cartão americano. O americano não parcela. Não parcela. Então nós somos obrigados a comprar à vista e ter dinheiro para 30 dias para pagar o total. Então quando eu uso o Bonvoy, eu quero comprar um celular, se eu usar o Bonvoy é 30 dias no cash. Você não tem parcelamento. Você compra à vista para 30 dias. Você tem que ter dinheiro em 30 dias. Então isso daí ajuda bastante na educação financeira. E lá a gente aprende muito isso. Quando você vai para fora do Brasil e usar o cartão lá no parcela, você fala, quando voltar tem que pagar a fatura cheia. Ou reparcelar com o banco, com juros. Então não quer entrar em dívidas, não faça elas. Certo? Se organizar, caso tenha feito, caído em dívidas. Tudo bem. Aconteceu. Eu cometi um lapso. Eu fiz uma dívida. Não consigo sair dela. E agora eu já entrei. Agora eu tenho que sair dela. Fez a dívida. Agora é momento de o quê? Se reorganizar. Estruturar. Estruturar. E começar então a trabalhar para sair dessas dívidas. Certo? Começar pelo acordo que cabe no seu bolso, até mesmo se for parcelamento, preferência pagar à vista. Então, eu estou na dívida, eu preciso pagar, eu não quero ir para o SPC ou eu já estou no SPC, mas eu quero sair delas. De que forma? Vamos buscar a menor dívida que eu possa pagar. Para começar. Então tem quantas dívidas? Ah, tem 10. Qual é a menor? A menor é 50 reais. Quita essa daí. Negocie com a instituição financeira o melhor desconto. e pague essa dívida, se possível, à vista. Se não puder pagar à vista, parcele com a menor taxa de juros. Negocie a menor taxa de juros. Negociei. Consegui com eles aí o parcelamento ou à vista e agora eu já quitei 50% do meu valor. O que eu faço? Você não vai fazer outra dívida. Enquanto você não quitar o total dessa dívida que você está em acordo, você não vai fazer outra. Porque se você fizer outra dívida e acontece com você alguma coisa no meio do caminho, você está repactuando uma dívida, ou seja, você está assumindo que aquela dívida verdadeira é sua e aí depende do volume do valor, cabe um processo judicial. Então, não faça aquilo que você não pode fazer e honrar. Se você está pagando um acordo, quite esse acordo primeiro. Quitou o acordo, vamos para o ponto 2. Qual é o ponto 2? A segunda dívida que eu consigo pagar. E vai deixando aquela bomba para o final. Certo? Aí chegou aquele momento de você pagou o primeiro acordo, pagou o segundo, está no terceiro, tudo certinho e fica na sua. Ai, meu Deus, não vejo a hora de pagar a dívida para voltar a poder comprar de novo. Não faça isso. Não pense assim. Porque se você agir dessa forma, esperando se quitar a dívida para poder fazer de novo um crédito, para poder começar tudo de novo, você vai virar um ciclo que você não sai mais. E você sempre ficará nessa perenga aqui de, ai, depender do banco para sobreviver. Certo? Só comprometer 30% do seu salário. Por quê? Os outros 70% são as coisas que você tem no dia a dia. Água, luz, telefone, internet, TV a cabo, refeição, alimentação, bebidas, convênio médico, plano de saúde, plano odontológico. Seu filho vai ter uma dor de dente, você vai ter que levar no dentista. Sua esposa está doente, na farmácia. Então, em algum momento, alguma coisa vai acontecer no meio do caminho que você não vai estar esperando. E aí? Então, não se comprometa com aquilo que você não pode pagar. E honrar. 30% você tira para dívidas. 70% você tem no dia a dia. 70% você tira para investimentos, caso consiga fazer investimentos, aplicações, pagar as contas no dia a dia. Então, você tira dos 70% o que dá para você tirar para poder uma sobrinha, uma economia, pagar as contas e os outros 30% você assume as dívidas. E se poder pagar à vista, melhor ainda. não assuma mais que uma parcela ou risco de endividamento novamente. Mesmo que já pagou 50% das dívidas, não faça novamente. Você já aprendeu a lição. Então, se você quiser cair de novo nessa, é só você assumir de novo outros riscos na sua saúde financeira. Nome limpo agora, é hora de controlar minhas finanças. Agora sim. Pagou as dívidas, honrou, quitou, negociou, pagou o valor principal, zerou ali. Agora o nome está bonito, está limpo, tem um dinheirinho guardado, conseguiu controlar? Consegui. Economizei? Economizei. Evitou? Tem gente? Está endividado. Está devendo. Está com o nome sujo. quer viajar. Quer comprar carro. E aí? Ah, mas é prioridades. Mas será que a prioridade sua, ela vale muito mais a pena você viajar do que pensar no seu futuro? Eu não sei o que você quer de sua vida, porque é assim, não existe, a conta não se fecha. O que eu vejo é, você tem que organizar financeiramente sua vida financeira. De alguma forma. E de novo, eu não estou falando para você fazer investimentos. Ah, mas você está... Não, eu estou falando para você educar financeiramente. Controlar as suas finanças. Controlar os seus gastos do dia a dia. Controlar seus gastos mensais. Mas, se você tem uma TV a cabo, uma internet, água, luz, telefone, e você percebe que as despesas no final do mês não fecham, não fecham, tem coisa errada. Então, se você está lá pagando R$200 de internet, R$100 de TV a cabo, você tem lá água, luz, telefone e refeição. Dá o total lá de R$2.000, R$3.000, e você ganha R$4.000. E você está vendo que com os descontos, está se aproximando muito da margem de risco, você tem que tomar uma decisão logo. Desativar a internet, ou diminuir a internet, diminuir a TV a cabo, colocar a antena, alguma coisa que você precisa fazer. para se controlar e você não cair na mesmice de entrar de novo para o SPC. R$1.000. R$1.000.